Bom dia. Bom dia a todas e todos. Em nome do Conselho Federal de Psicologia, iniciamos a cerimônia de abertura do seminário em comemoração aos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir do diálogo com a sociedade, a universidade e o Estado, pretendemos pensar sobre o alcance do Estatuto, suas possibilidades, a necessidade de sua efetivação e os desafios futuros. Durante os dois dias de atividade, acontecerão debates, reflexões e oficinas que abordarão os seguintes temas. O papel das políticas de infância e adolescência no Brasil ao longo da história, os impactos das medidas socioeducativas e de responsabilização progressiva e a proteção social de crianças e adolescentes em serviços de acolhimento institucional. Também serão discutidos o papel dos conselhos tutelares, dos profissionais que atuam nesses espaços e da universidade, entre outros. Os debates acontecerão nesse auditório e as oficinas no prédio 14, conforme sinalização externa. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor a mesa de abertura Marisa Monteiro Borges, presidente do Conselho Federal de Psicologia, psicóloga, professora aposentada da Universidade de Brasília. Convidamos também o Dr. Vanderlei Chiep Felipe, pró-reitor de extensão da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Ele possui graduação em psicologia pela PUC de Minas, especialização em psicologia também pela PUC de Minas, especialização em psicoterapia contemporânea pela UFMG e mestrado em educação pela PUC de Minas. Foi pró-reitor do campus de PUC Minas em Arcos e atualmente é pró-reitor de extensão da PUC Minas e professor titular da mesma universidade. Também convido para compor a mesa o Dr. Rodrigo Torres Oliveira. Ele é presidente da Comissão de Psicologia Jurídica do CFP, professor e supervisor de estágio de psicologia da Unipac em Barbacena. Saudamos de forma especial os coordenadores, vice-diretores, alunos, professores, servidores e comunidade aqui presente. Para saudá-los, eu passo a palavra ao presidente do Conselho Federal de Psicologia, Marisa Monteiro Borges. Antes de ouvirmos a presidente do Conselho Federal de Psicologia, Marisa Monteiro Borges, eu convido também para compor a mesa a Dra. Márcia Alves, representante do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, aqui de Minas Gerais. Bom dia a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui na PUC. Agradeço ao professor Wanderlei a acolhida, cumprimento os demais membros da mesa. É muito importante para nós estarmos hoje promovendo esse evento e comemorando os 25 anos do ECA, que, sem dúvida alguma, fizeram com que o país avançasse muito na questão dos direitos da criança e do adolescente. E, embora sejam 25 anos, isso não quer dizer que a luta tenha terminado. Temos muitas batalhas ainda. batalhas para conseguir aprimorar todas as unidades de acolhimento, de atenção a crianças e adolescentes, de fazer avançar, ou de garantir direitos para crianças e adolescentes de maneira geral, entrando, adentrando em áreas que a gente ainda não adentrou, assim, claramente, como, por exemplo, a garantia de vagas escolares na educação regular e na educação infantil para as crianças brasileiras. Esse é um direito previsto e que temos ainda que lutar para que possamos assegurar o direito à educação. E temos a grande luta de evitar retrocessos, de evitar que as conquistas feitas ao longo desses 25 anos venham a ser perdidas e os projetos de lei que estão na Câmara ou no Congresso Nacional, eles ameaçam. E não podemos deixar de lembrar que eu acho que a principal espada sobre a nossa cabeça, hoje, é a redução da maioridade penal. Temos muito a comemorar e, olhando o futuro, temos muito por que lutar. Desejo a todos um excelente evento. Cumprimento especialmente o Rodrigo, que teve a iniciativa e que nos proporcionou essa possibilidade de estarmos aqui discutindo essa questão. Representando a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, passamos a palavra para o pró-reitor, doutor Wanderleisch Epi Filipe. Bom dia. Eu cumprimento os membros da mesa, professora Marisa, presidente do Conselho Federal de Psicologia, Márcia, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Rodrigo, organizador, executivo desse seminário. Cumprimento a todos os psicólogos e psicólogas, outros profissionais que também vieram a esse seminário, estudantes, membros aqui da PUC Minas. É uma satisfação recebê-los aqui na PUC Minas Coração Eucarística, em Belo Horizonte, neste seminário de tamanha importância. Em nome do nosso reitor, Dom Joaquim Moll, gostaria que vocês se sentissem acolhidos e se sentissem em casa aqui em nossa universidade. Nesses 25 anos, foram muitas conquistas e realizações, no sentido de tornar crianças e adolescentes sujeitos de direitos. Este é um momento de esperança e de renovação dos ânimos, para que possamos comemorar as conquistas. Entretanto, também é momento de renovar nossas energias, para que possamos implementar efetivamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse sentido, ressalto a relevância e pertinência deste seminário, promovido pelo Conselho Federal de Psicologia, em parceria com a PUC Minas, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. E a realização deste seminário aqui, muito nos honra pela escolha da nossa universidade. Quando nós, da Pró-Reitoria de Extensão, fomos procurados pelo Conselho Federal de Psicologia, não hesitamos em aceitar a parceria para a realização deste seminário. Explico o motivo. Uma das diretrizes da extensão universitária é o encontro com pessoas de diversos setores da sociedade. academia, poderes públicos, profissionais, sociedade civil. Essa interlocução é essencial para que possamos ter uma discussão verdadeira sobre a situação de nossas crianças e adolescentes, sobre a atuação do Estado, a fim de garantir seus direitos. A extensão universitária, integrada ao ensino e à pesquisa, é a garantia de cumprimento do papel das universidades, a produção do conhecimento e a socialização dos saberes. Mais do que levar o conhecimento às pessoas, a universidade, principalmente por meio da extensão, deve ter uma ação compartilhada com a sociedade em uma relação dialógica de mútua cooperação. Um seminário como este é uma oportunidade da própria universidade se atualizar. É uma forma de dialogar. É muito propício e importante ceder esse espaço. Mas gostaria de provocá-los no início dos trabalhos. Os debates, as discussões, as proposições são muito importantes e necessárias. Mas, por si só, não garantem o cumprimento do ECA. Precisamos ir além. Cito aqui a criação e consolidação do núcleo de investigação e extensão da criança, adolescente e jovem, mais conhecido como o ECA, que é um núcleo temático da nossa Pró-Reitoria de Extensão, criado em 1999. Ele é uma resposta concreta às exigências e necessidades impostas pelo Estatuto. Em uma das iniciativas que foi realizada durante vários anos, desenvolveu-se o projeto ECA Vai à Escola, que percorreu uma grande quantidade de escolas de ensino fundamental aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, divulgando o ECA. Também as licenciaturas da PUC Minas, por meio do ICA, são incentivadas a participar de projetos nos quais o ECA se torna o eixo das ações. E na Pró-Ex temos desenvolvido inúmeros projetos sociais que tem como Norte o ICA. Que nossas discussões neste seminário possam trazer resultados efetivos para a sociedade. Desejo a todos um bom trabalho e, mais uma vez, uma boa estadia aqui na PUC Minas. Muito obrigado. Ouviremos agora uma saudação da doutora Márcia Alves, representante do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Bom dia a todos e a todas. É um prazer o Conselho de Direitos estar aqui hoje para mais essa comemoração dos 25 anos do Estatuto. Este ano nós tivemos vários eventos e tivemos esses eventos muito no sentido do que já foi dito aqui, de estarmos unidos na luta por um estatuto. Um estatuto de direitos. Mais do que nunca, nós que trabalhamos na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, precisamos nos unir e defender esse estatuto. De fato, o estatuto é uma lei muito interessante. Durante o seminário, eu vi pela programação, vários pontos vão ser tratados. Mas ela é fundamental porque ela é uma lei que trabalha com a ideia de complementariedade. Ou seja, nenhuma instituição é maior que a outra, nenhum trabalho é maior que o outro, todos nós somos parte dessa rede. E isso é muito interessante porque você tem uma lei que não é hierarquizada. A maioria das leis nos trazem normas de hierarquia. E o estatuto não. Ao ser construído por tantas mãos, ele trouxe essa possibilidade de trabalharmos de forma coletiva, onde cada um tem seu papel nessa rede e que só funciona, e o estatuto de fato só vai estar em prática a hora que todos fizermos os nossos papéis, a hora que todos estivermos trabalhando de forma complementar. Então, acho muito importante, eu queria destacar que nesses 25 anos, nessas comemorações desse 2015, nós tivemos algumas iniciativas muito importantes. Em Belo Horizonte surgiu um movimento muito importante, que eu diga não à redução, e tivemos aí manifestações, o Fabiano está ali, ele é do movimento. Tivemos distribuição de estatuto na Praça 7, isso foi uma atividade muito interessante. Eu participei dessa atividade e pude ver como a população desconhece essa norma, essa lei. Como a população não tem ideia do que é direito, a diferença que nós temos a partir do estatuto de entender a criança como sujeito de direitos, como prioridade absoluta, e um indivíduo em desenvolvimento. Isso são chavões para nós que somos do movimento, mas como que as pessoas não entendem isso no dia a dia, na prática, na hora de, inclusive, defender esses direitos. Então, eu acho que esse ano nós tivemos várias iniciativas, vários seminários, vários encontros, e queria louvar esse dentro da universidade, e por iniciativa do CRP, um órgão tão fundamental nessa rede e nessa defesa dos direitos da criança e do adolescente. Tivemos também no CRP uma discussão com a Renade sobre a questão das medidas socioeducativas e o entendimento de que os adolescentes em cumprimento de medidas também são sujeitos de direitos. Então, acho que nós tivemos muitas oportunidades esse ano, e eu espero que elas se permaneçam no próximo ano através de uma maior articulação dessa rede tão bonita que constitui a rede de promoção, proteção e defesa de direitos. Agradeço a oportunidade e espero que tenhamos um bom seminário e com bons frutos. Obrigada. Também vamos ouvir o doutor Rodrigo Torres Oliveira, presidente da Comissão de Psicologia Jurídica do Conselho Federal de Psicologia. Bom dia a todos, boas-vindas. Meus cumprimentos à mesa, ao seguro do doutor Vanderlei, e por extensão à Pontifícia Universidade Católica, a colega Marisa Borges, então presidente do Conselho Federal de Psicologia, e também a colega Márcia, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essas boas-vindas que dou rapidamente, em nome do Conselho Federal de Psicologia, que nesta oportunidade comemora aqui, neste espaço da universidade, junto à categoria, atores políticos do campo da criança e dos adolescentes, da proteção, da promoção de direitos, e assim por diante. Devo desejar também um bom trabalho a todos. São dois dias de evento, só lembrando a vocês, hoje o dia todo. Amanhã também a gente vai ter quatro mesas, duas na parte da manhã, duas na parte da tarde. E, concomitantemente também, tanto hoje quanto amanhã, a gente terá também quatro oficinas. Com respeito ao título do evento, muito já se disse, e nunca é demais insistir e reafirmar, a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, que neste ano comemorou, comemora, e a gente espera que o ano que vem também a gente continue, nessa luta, nesta campanha dialógica com a sociedade, esclarecimento e assim por diante, da importância desse marco jurídico, formal, legal, fundamental, na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. No entanto, alguns colegas já até disseram isso aqui inicialmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda é muito desconhecido para grande parte da sociedade. Talvez esta seja uma das razões pelas quais a sociedade, alguns setores da sociedade, tão recorrentemente, defendam, por exemplo, propostas de redução da maioridade penal, propostas de aumento do poder punitivo do Estado, e assim por diante. Nos parece que todas essas propostas, ou a maneira como as pessoas se aliam a esse tipo de proposta, talvez seja revelador, um, desse desconhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, e dois, e sobretudo, do fato de que crianças e adolescentes, seres em peculiar condição de desenvolvimento, assim o é, para as diversas correntes teóricas da psicologia, e essa premissa também está consagrada no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nos parece que há um desconhecimento muito grande disso, desta realidade de crianças e jovens no país, sobretudo o fato de que essas pessoas são as maiores vítimas da violência, e não algózes ou perpetradores da mesma. No entanto, não é esta a ideia que muito frequentemente, por exemplo, é vendida pela grande mídia. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente propôs o nome, o mote do evento, 25 anos do ECA, refletindo sobre sujeitos, direitos e responsabilidades, uma série de críticas, que eu acho extremamente legítimas, feitas ao Conselho Federal, via site do Conselho Federal, dizendo, por exemplo, que a nossa preocupação era tão somente passar a mão na cabeça dessas pessoas, era tão somente afirmar direitos e não deveres, por exemplo, uma das críticas recorrentes que a gente recebeu. E é bom que se diga que no próprio título não há essa ignorância com respeito ao estatuto. Então, quando se afirma, refletindo sobre sujeitos, direitos e responsabilidades, o significante, a palavra, o mote, responsabilidades, implica, sim, deveres, entre aspas. Bom, nesta oportunidade também, gente, que aqui estamos, a gente vai estar promovendo também o lançamento oficial de um livro, de uma publicação que o Conselho Federal fez, articulado com o CONANDA, por exemplo, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e com diversas pessoas no campo da psicologia, da psicologia social, da psicanálise, do direito, da criminologia, da história, do serviço social e assim por diante. Então, nós vamos estar fazendo esse lançamento também do livro chamado, aspas, Por que somos contrários à redução da maioridade penal? O que a gente considera também a questão dos mitos e das verdades sobre a justiça infantil-juvenil no Brasil? Então, agradeço a todos pela presença, espero que façam desta oportunidade também, uma oportunidade para se divulgar este evento, para se divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente, e, sobretudo, a necessidade que a gente tem, muitas vezes, até de convencimento da sociedade, dos poderes, do quão perigoso e do quão ameaçador que seria para o nosso país, a nossa nação brasileira, por exemplo, reduzir a maioridade penal. Então, bom dia a todos, bom trabalho. Eu devo informar também que o livro será distribuído gratuitamente, está no stand do Conselho Federal ali à esquerda. Eu não sei, José Carlos, se as pessoas, na medida em que as mesas forem acontecendo, o próprio federal pode passar distribuindo de modo que as pessoas não tenham que se retirar. Então, bom dia a todos, convido agora uma sessão de fotos das compras para que a gente possa estar fazendo esse lançamento oficial. Obrigado. Encerramos neste momento a solenidade de abertura do Seminário aos 25 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, refletindo sobre os sujeitos, direitos e responsabilidades. Desfazemos a mesa de abertura, convidando as autoridades a ocuparem seus lugares na primeira fila do auditório para darmos início à primeira mesa de debate do evento, intitulada História e Políticas da Infância e Adolescência no Brasil, do Código Aueca. Este debate será coordenado pela professora doutora Fernanda Flaviana, a quem convidamos para assumir os trabalhos. Antes de encerrar oficialmente, também gostaríamos de agradecer a presença da senhora Maria de Fátima Silva Prados, da Coordenadoria da Secretaria de Direitos Humanos, SEDPAC. Agradecemos a todos mais uma vez e desejamos um ótimo seminário. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Conselho Federal de Psicologia e da PUC-Minas para estar aqui presente hoje. Muito obrigada. Nós vamos iniciar os trabalhos. Essa mesa tratará da História de Políticas da Infância e Adolescência no Brasil, do Código de Ética. e aí eu gostaria de convidar para compor a mesa a doutora Esther Arantes, psicóloga, mestre e doutora em Educação, professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Informação Humana da Universidade do Estado de Rio de Janeiro e do Departamento de Psicologia da PUC do Rio de Janeiro. é membro colaborador da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional da Psicologia do Rio de Janeiro, membro do Grupo de Trabalho sobre Crianças e Adolescentes e Conselho Federal de Psicologia. Seja bem-vinda. Gostaria de convidar também o doutor Marco Antônio de Souza, doutor em Educação pela FAI UFMG, com pós-doutorado em Culturas Políticas da História, Fafiche UFMG, pesquisador na área da História do Assistencialismo com ênfase na Infância e Juventude, autor dos livros A Economia da Caridade, editora Newton Paiva e Caridade e Educação, editora Ana Bruni, professor universitário e aposentado da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, professora. Gostaria de convidar agora a doutora Meire Nunes Viana, possui graduação em Psicologia na Faculdade Metropolitana Unida São Paulo, é mestre em Políticas Públicas e Sociedade pela Universidade do Ceará, tem especialização na abordagem gestalítica com crianças e adolescentes pelo Instituto Sédes Sapientes São Paulo, possui título profissional de especialista em Psicologia Clínica e Psicologia Escolar Educacional pelo CRP11. Seja bem-vindo. Agradecer a presença de todos. Nós vamos iniciar essa mesa, cada palestrante terá 15 minutos de exposição e depois, se houver tempo ainda, nós podemos abrir para algumas perguntas. Então vamos iniciar com a doutora Esther Arantes para que ela possa falar sobre o tema. Bom dia a todos e a todas. O assunto é complexo, obviamente 15 minutos é um tempo bastante restrito para a gente discorrer com uma certa profundidade o tema. Então vou tentar ser bastante sintética, tentar fazer um esforço de síntese, mas não tem como, meu tema é do código ao estatuto, não tem como não pegar algumas questões históricas até para entender o que é o estatuto da criança e do adolescente. Então, de maneira muito breve, eu vou dizer que no Brasil Colônia não existia noção universal de criança, a criança. o que existiam eram categorias muito específicas e diferenciadas, o filho de família, a criança escrava, o negrinho, a criança indígena, a criança da terra, o pardinho, o cabrinha, o negrinho. A existência da escravidão não colocava problema ao ordenamento social. O que colocava problema era crianças não tuteladas. essas crianças, todas que eu mencionei, eram tuteladas. O filho de família pelo pai de família, que tinha poderes quase soberanos. O senhor de escravo, que tinha a senzala, onde as crianças negras ficavam e começavam a trabalhar muito cedo. As crianças indígenas que estavam na tribo ou nas aldeias ou nas missões e nos colégios jesuítas. Então, essas crianças não colocavam problema ao ordenamento social. O que colocava problema eram as crianças não tuteladas, como os órfãos e os expostos. Categorias de crianças que eram amparadas pelas irmandades leigas, como a Irmandade da Misericórdia. Digamos que isso aí, óbvio que eu não vou poder me estender, mas isso aí é o que, grosso modo, acontecia no Brasil Colônia e também no começo do Brasil Império. No Império, principalmente a partir do Segundo Império, com Pedro II, algumas coisas vão se modificando, principalmente a partir da lei do ventre livre e da abolição da escravidão. Por quê? Começou a existir, em maior quantidade, crianças livres e pobres, quebrando essa categoria que eu falei anteriormente, filho de família, criança escrava. A partir daí, do ponto de vista formal, todos são livres. Temos que imaginar que no Brasil Colônia não havia esse pressuposto, não existia o pressuposto de que todos somos livres e iguais. Ao contrário, a nossa colonização se deu justamente no pressuposto de que não éramos livres nem iguais, tanto que tinha senhor escravo. Bom, o fato da abolição muda isso porque todos agora são, do ponto de vista formal, livres. e não se sabia muito bem do ponto de vista do Estado e do ordenamento social o que fazer com essas crianças que começam a tomar um volume maior nas cidades, brincando na rua, vendendo coisas, trabalhando, eventualmente pedindo esmola ou furtando alguma laranja, alguma coisa nas feiras. e aquilo gerou uma preocupação para a polícia e para os organizadores da cidade, os gestores, que começam a se perguntar o que fazer com essas crianças, porque eles não podiam simplesmente recolher essas crianças, porque elas não se encaixavam naquelas categorias, não eram órfãos, necessariamente, porque tinham referência familiar, não eram expostas, ao contrário, já eram crianças grandes, não haviam sido abandonadas, recém-nascidas, nas praias, nas ruas ou nas rodas dos expostos, mas também não eram criminosas, não podendo ser recolhidas às prisões, mas também não se queria dar a elas o status de filhos de família, porque essa categoria filhos de família não tinha sido pensada para ex-escravo, era o senhor de engenho, as pessoas bem postas, as boas famílias é que eram pais de família, que tinham os filhos e as moças de família, cujas crianças podiam comer, dormir, ir para a escola, ter roupa, medicamentos, o que não era o caso dessas crianças, filhos de ex-escravos, mas então o que fazer com essas crianças? Devemos lembrar que a abolição da escravidão, que a proclamação da república foi um ano após a abolição, nós tivemos a abolição em 1888 e a proclamação da república em 89, um ano depois, o que modifica um fator importante para nós nessa área da criança, porque até então tinha um ministério do império que cuidava da questão da caridade. Todas as estatísticas da caridade, dos expostos, dos órfãos, das irmandades, eram remitidas a esse ministério do império. E o ministério da justiça é que se ocupava das questões, das prisões, das delegacias, das menores, como era dito na época, criminosos. Mas com a proclamação da república, um ano após a abolição da escravidão, se abole o ministério do império. Funções do ministério do império passam para o ministério da justiça. Devemos lembrar que naquele momento histórico, nós não tínhamos o ministério da educação, nem da saúde, nem da educação, nem da assistência, que serão criadas, criados mais à frente, na década de 30, 40, mas naquele momento não tinha. Muitas dessas funções eram exercidas pelo ministério da justiça, que então herdou muitas funções do ministério do império, juntando aquelas categorias consideradas órfãos, expostos, criminosos, etc. Carentes, infratores, abandonados, todos ficaram então alojados ali no ministério da justiça. E começou-se a se pensar a se fazer uma política pública que não fosse só caritativa. Mas aí, como fazer? Porque quem eram essas crianças? Elas não eram expostas, não eram órfãs, necessariamente, não eram crianças criminosas. Então, qual era, que lugar se daria a essas crianças? Aí se começou uma coisa que eu considero bastante perversa, que é o seguinte, não, são órfãos, sim, são órfãos de pais vivos. São escravos, criminosas, sim, são os futuros criminosos. Então, se são órfãos de pais vivos e são os futuros criminosos, o Estado tem o direito de fazer alguma coisa, recolher, encaminhar, mas como? Como passar por cima do pato-poder? Tinha que ter uma legislação. E aí essa política de assistência pública ao menor vai ser gestada aí, de cunho repressivo, assistência como braço da justiça. Tanto que o Código de Menores chama, consolida as leis da assistência. Então, se constituiu um aparato tutelar composto de um Código de Menores, o primeiro Código de 1927, um juizado de menores de 1924, e um juiz de menores que ia, então, se ocupar dessas crianças. Obviamente que o juiz tinha que ter uma retaguarda para encaminhar essas crianças. Naquele momento histórico, a terapêutica é pelo trabalho. Então, eu considero um grande sequestro histórico da criança, porque no momento que você tem a abolição da escravidão, você abole o trabalho escravo. Então, você tem o trabalho a partir do contrato, o trabalho capitalista, a partir do contrato, da livre negociação, você reescraviza a criança. Por quê? A sentença do juiz encaminhando a criança ao trabalho é uma sentença da qual a criança não pode escapar. Então, ela era encaminhada para as fazendas, para as escolas de aprendizes marinheiros, para os patronatos, para as casas de família, para serem de forma preventiva, para prevenir de que elas fossem se tornar criminosas, mas era através do trabalho. Ou então, como medida corretiva, também através do trabalho. E aí se começa a criar toda uma estrutura chamada de proteção ao menor, abandonado, moral e material. Porque, ao olhar para aquelas crianças, se dizia, quem são essas crianças? São abandonados, moral e material. Mas é preciso a gente entender o que era a categoria de abandono. Eu fiz uma pesquisa nos arquivos do Juizado de Menores, e lá o abandono era simplesmente pobreza, não se estava abandonando as crianças. Uma mãe, uma avó recorria ao juiz porque não tinha como sustentar, como colocar na escola, como tratar, e ia pedir uma assistência. Mas a assistência oferecida era justamente essa. Assina aqui um termo de abandono, porque, a partir daí, o juiz ficava com a guarda, com a tutela da criança e podia encaminhar para os patronatos, para a escola de aprendiz marinheiro, para as fazendas, para as casas de família. Mas lá na capinha está escrito abandono. Então, é necessário, é importante, quando a gente pensa do ponto de vista histórico, analisar qual é o sentido dessas palavras. Na realidade, não havia um abandono no sentido de que nós entendemos hoje. Não havia a quem recorrer, não tinha assistência, educação, nem nada, então tinha que recorrer à justiça. Então, se criou diversas instituições, também internatos, asilos, depósitos, escola 15, uma porção de internatos no Rio de Janeiro e pelo Brasil afora, para onde o juiz poderia encaminhar essas crianças. E essa, praticamente, é a história também da República, de todo, quase todo o século XX. claro que algumas modificações. Na década de 40, teve o SAM, que pretendia ser um modelo bastante baseado na ciência positivista da época. a criança chegava, ia ser analisada por todo tipo de técnico, psicólogo, assistente social, psiquiatra, médico, pedagogo, ia se tirar um retrato da criança e aquele retrato ia para o juiz que ia decidir em relação àquilo. Veja que a criança não fala, ela é falada pelos técnicos que vão fazer um diagnóstico e encaminhar o juiz. Aquilo, do ponto de vista daquelas pessoas, não poderia ter erro, porque como é que o juiz vai errar olhando ali? não, essa criança aqui tem uma debilidade, vai para uma escola tal. Não, essa aqui é inteligente, pode estudar. Essa aqui é infratora, vai para a escola de infrator. Eles achavam que isso aí ia dar certo. Aí, dez anos, quinze anos depois, esse SAM é denunciado como sucursal do inferno e escola do crime, porque aconteciam coisas horríveis lá dentro, o maltrato dessas instituições totais que a gente conhece muito bem, que existem até hoje. E aí se começou a pensar em refazer esse modelo. Quando se pensa em refazer esse modelo, nós, os técnicos do SAM estavam discutindo essa questão, mas aí nós temos o golpe militar de 64 e é nesse contexto do golpe de 64 que se cria a FUNABEM, Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor, encarregada de formular as políticas a nível nacional com os seus braços executivos a nível estadual, as FEBENS ou FEENS, não importa, as fundações estaduais de bem-estado menor, que iam executar essa política formulada pela FUNABEM. FUNABEM trabalhava com pacotes, com modelos, formulava modelos e iam pelos estados implementando esses modelos. Agora é o modelo pedagógico, aí não dava certo, reformulava o modelo, agora é o modelo terapêutico, não dava certo, reformulava o modelo, agora é o modelo pedagógico, terapeuta, comunitário, ia mudando os modelos até que reconhece 20 anos depois que, na realidade, o que vigia durante todo o tempo era o velho modelo correcional repressivo dos internatos totais e tal. Toda essa discussão começou a se intensificar justamente a partir de que essa ditadura também começa a ser questionada e começa a haver a possibilidade do seu término, com toda a mobilização pelas diretas já pela Constituinte, os movimentos sociais no Brasil inteiro se organizando para colocar na Constituição de 88 direitos de cidadania das mulheres, dos indígenas, dos negros, da população LGBT e também, obviamente, o movimento da criança e do adolescente, que era bastante forte. Nós temos uma professora maravilhosa, Angela Pinheiro, de Fortaleza, que fez uma... foi a pesquisa de seu doutorado, publicou um livro sobre os bastidores da constituinte criança, como é que se dê os debates na Constituição e é muito interessante para todos que querem fazer um resgate dessa história. Nessa pesquisa, a Angela coloca que, inicialmente, nós não tínhamos a noção de criança sujeito de direitos. Ela se preocupa de ver quais eram as representações de crianças que estavam presentes nos debates. eram a criança objeto da caridade, a criança objeto da repressão, a criança objeto de cuidados, mas a criança sujeito de direitos só aparece tardiamente no discurso dos constituintes, talvez um pouco motivada até pela Convenção da ONU dos Direitos da Criança, que estava recém-aprovada e essa discussão acaba por respingar aqui no Brasil e impulsionar aqui ao Estatuto também incorporar-se o debate da criança sujeito de direitos. Porque, até então, nós tínhamos discutido que todo o movimento da infância se centrava um pouco na questão da divisão da infância entre criança e menor, da injustiça social. Por quê? Porque a abolição da escravidão possibilitou a liberdade, mas não possibilitou até hoje a igualdade. Políticas de promoção de igualdade que nós precisamos cada vez mais. Então, nós discutíamos muito essa questão da divisão da infância entre criança e menor, a injustiça que era isso, a falta de acesso das crianças pobres, a educação, saúde, moradia, saneamento, e que elas, sim, eram carentes, mas carentes de direitos, e que o Estado, a família e a sociedade tinham a responsabilidade para zelar por esses direitos. Mas aí, até impulsionado pelos debates na convenção, nós também, gradativamente, vamos incorporando a ideia da criança não só como objeto de proteção, mas também como sujeito de direitos. Então, o Estatuto contempla, e aí é que eu acho que, além de todos os problemas que nós mantemos, da questão da igualdade, que não conseguimos, nós sabemos que as crianças e os adolescentes negros e pobres são os que mais sofrem discriminação de todos os tipos. Essa semana mesmo, um adolescente foi assassinado no sistema sócio-educativo lá do Espírito Santo. Você me fala quantos minutos? Cinco? Tá. Um adolescente foi assassinado lá no sistema sócio-educativo do Espírito Santo. Os mapas da violência estão aí para mostrar o tanto de assassinato que se comete contra crianças pobres e negras no Brasil. Todas as questões que nós poderíamos falar, e que não vai dar tempo nesse momento, talvez para o debate, mas, enfim, toda essa questão da redução da idade penal, desconhecendo o impacto gravíssimo que acontecerá caso realmente isso aconteça, a diminuição da idade penal. Nós sabemos a situação gravíssima das prisões para adultos, que não deveriam ser do jeito que são nem para adultos, quanto mais para adolescentes. E também o projeto do Senado, que amplia até 10 anos, possibilitando que adolescente de 12 anos receba uma medida sócio-educativa de 10 anos de internação. Sairá de lá com 22 anos, com todas as consequências que isso implica. enfim. Mas tem uma outra questão que aparece menos no debate, que é a criança sujeita de direitos, o entendimento. É isso que muitos professores, que às vezes pais, são contra, porque dizem agora a gente não pode mais puxar a orelha da criança, ajoelhar no milho, expulsar da sala de aula, porque a criança agora tem voz. isso, a criança sujeita de direito colocou em questão certas práticas autoritárias dos adultos em relação às crianças. Não que as crianças não tenham responsabilidade, como foi falado aqui, mas as crianças não são meros objetos dos adultos, seja pai, professor, um religioso. As crianças têm direito à voz, têm direito à participação. isso é um aprendizado e não é simples. A gente vê coisas assim terríveis. Lá no Rio de Janeiro, professora falando para o menino, a sua religião é coisa do demônio, porque o menino é do candomblé. Ou então a criança pequena está brincando com bonequinha, com ursinha, a professora diz, isso é um viadinho, isso é uma bichinha, isso não vai dar em nada. Quando se diz que isso não pode ser feito, porque a criança tem dignidade, a gente não pode fazer o que a gente quiser com as crianças, aí diz que o estatuto protege bandido, que o estatuto impediu, impede os professores e os pais de educar. Acho que essa é uma questão que precisa ser melhor discutida e entendida no Brasil. O que é criança sujeito de direitos? Eu vou parar, o meu tempo já se esgotou, mas aí qualquer coisa, se houver debate, a gente pode continuar. Muito obrigada. Bom, queria agradecer as contribuições da professora Esther Arantes, fiquei com muito desejo de continuar escutando você, professora, porque realmente não só a experiência, não só conteúdo teórico, mas a experiência de vida mesmo, por ter vivido esse momento de construção do estatuto da criança e adolescente. Eu me sinto honrada de estar aqui ao lado da senhora. Agradeço muito. Nós vamos abrir para o debate, todo mundo vai poder, as pessoas vão poder perguntar um pouco mais. Eu gostaria de passar a palavra agora para o professor Marco Antônio de Souza. Bom dia a todos. antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos organizadores do seminário pelo convite que me vai e desce e me põe em uma posição privilegiada porque poucas vezes tive oportunidade de falar a respeito do meu trabalho em circunstâncias tão especiais como esse encontro, esse seminário. E também gostaria de dizer da minha satisfação de compartilhar a mesa com pessoas com as quais eu tenho certeza possuo diversos pontos de contato, de identidade, etc. São pessoas que, assim como eu, em um dado momento resolveram investigar essa questão que, para mim, é crucial a longa história dos problemas sociais do Brasil, da questão social no Brasil, que é a questão do menor infrator, assim chamado menor infrator. Eu vou ser breve porque historiador costuma ser cansativo. já me vacinei um pouco contra essa coisa de ser prolixo, e loquace também. Então, espero não incomodá-los muito. A professora já descreveu com, diria, riqueza de detalhes essa questão social que implica, eu diria, numa situação difícil da infância, da adolescência, da juventude, ao longo da colônia, do império. Eu vou me ater mais à república porque também é um período histórico, um recorte histórico que eu pesquisei mais a fundo. e começo dizendo que gosto muito de olhar a história pelo alto, por cima. Gosto da micro-história também, que virou uma moda, mas tenho uma certa predileção pela história, pela macro-história, olhar um pouco as coisas de um ângulo mais aberto. Então, o que eu tenho a dizer de início é que essa é uma história de longa duração, porque o decreto que criou a proteção ao menor e à mulher, diga-se de passagem, de 1927, foi publicado no dia 12 de outubro, não por acaso, porque tanto se comemorava a data descoberta da América por Colombo, como também criava-se naquele momento a ideia de que 12 de outubro seria a data da comemorativa do dia da criança. É muito interessante isso. Eu custei a descobrir isso, porque foi 12 de outubro que a data me incomodava e acabei encontrando essa resposta. Pois bem, eu gostaria de lembrá-los, lembrar a todos aqui, que o nosso passado escravista, bem descrito pela professora, nos deu uma herança bastante pesada, diria assim, uma sociedade hierarquizada, uma sociedade baseada na escravidão e que, no final do século XIX, trouxe consigo essa estrutura, trouxe consigo um acréscimo de problemas, porque a elite política imperial, segundo autores, segundo certos autores que analisam os discursos, os projetos dessa elite, não só queriam embranquecer o Brasil, projeto interessante deles, o Brasil não pode ser mais um país mestiço, tem que ser um país composto de população branca, de origem europeia, etc., além disso, criaram, segundo esses pesquisadores, um projeto arcaico de nação, isso fez parte de um projeto arcaico de nação, e que interessante, eu vejo todos os dias da minha vida, em todos os lugares, que seria o quê? Seria uma nação avançada tecnologicamente, avançada em termos de infraestrutura, se bem que a nossa não vai lá muito bem, de infraestrutura econômica, mas tradicionalíssimo, retrógrado, conservador, seria o melhor dizendo, no que se refere a avanços sociais, tudo pode avançar, menos o social, situação que eu vejo todos os dias. Então, nós já começamos mal, uma sociedade escravista que gerou essa pesada herança, nos dando, infiltrando-se no tecido social como a proposta de nação. E aí, eu gostaria de dizer que isso se mantém de forma quase que intocada na Primeira República, que vai daquela data do 15 de novembro de 1889 até 1930, até o momento em que houve uma ruptura de poder, que alguns historiadores costumam chamar de revolução, outros até costumam dizer que foi uma contra-revolução, na verdade, não foi uma revolução, foi uma contra-revolução, foi feita uma contra-revolução, porque forças sociais que estavam exatamente direcionando para grandes mudanças teriam que ser contidas, teriam que ser barradas. Mas, enfim, esse período aí, o que nós temos? Nós temos uma economia agroexportadora baseada em produtos aceitos no mercado internacional como matérias-primas importantes, se o café reinava nesse período absoluto, e, para e passo, tínhamos também uma lenta industrialização. O crescimento urbano se devia muito ao comércio e essa indústria incipiente de alimentos e de tésteis, tecidos, e em algumas grandes cidades, São Paulo se destacando, Rio, um pouco menos e bem menos, bem, bem, bem menos Belo Horizonte, e outras capitais, algumas do Nordeste. Enfim, então nós estávamos vivendo a seguinte situação, uma economia agroexportadora com o processo de industrialização em marcha, o que colocava as cidades como um ponto de novidades, de visões novas, de coisas novas. Como foi dito aqui, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, passa por aí também, pela possibilidade de se contratar trabalhadores para as indústrias, para o comércio, etc. E, nesse momento, essas ideias que eu estou chamando de projeto arcaico são muito claras, porque elas dizem o seguinte, na formação do operariado que teria que acontecer para formar essa mão de obra, essa força de trabalho para a indústria, era preciso tomar muito cuidado com duas coisas. Aí, essas elites empresariais e políticas ficavam dormindo de olhos abertos para essas duas coisas. De um lado, para organizações sindicais, associações, inclusive, anarquistas que traziam medo, considerando-se que essas ideias podiam ser causadoras de revoltas, desordem social e até mesmo usando-se uma expressão importada de classes perigosas, formando as classes perigosas, etc. E, por outro lado, tinha que ser combatido, a todo custo, o ócio. Esse era o inimigo, o inimigo interno, o inimigo externo eram essas ideias que eles chamavam de ideias exóticas que vinham da Europa, ideias socialistas, comunistas, fundação do Partido Comunista em 1922, a grande penetração que o anarquismo teve no movimento operário nas décadas de 10 e de 20. Enfim, então, essa era, mais ou menos, o mal a ser evitado, aquela questão a ser evitada. Com relação ao operariado, aos poucos, ele foi sendo contido, já no governo Vargas dos anos 30, os sindicatos são submetidos a uma nova legislação, fica muito difícil organizar greves gerais, como até então eles haviam tentado e conseguido por algumas vezes, esses movimentos eram muito fortes, mas isso foi ser contido aos poucos. E, pelo lado da questão do ócio, o que teria que ser feito? Aí, foi o que eu mais fiz na minha vida, foi pesquisar as associações e as instituições assistenciais que começaram a intervir na pobreza, naquilo que se considerava ser a pobreza, porque ali era o foco, a situação que geraria o ócio, poderia gerar o ócio. Então, havia ali um exército, entre aspas, um exército da salvação, porque o exército da salvação existiu mesmo na Inglaterra, uma instituição de caridade ímpar, uma coisa assim, absurda. E aqui surgiu o verdadeiro exército da salvação também em diversas instituições assistenciais. capitaneadas por católicos, laicos, e aí eu destacaria uma instituição que não gosta muito de aparecer, mas que é atuante, foi atuante e é atuante até hoje, a Sociedade São Vicente de Paulo. Essa é, ao meu ver, uma instituição das mais complexas que lidam com a pobreza já desde a França, desde o século XIX, que chegou ao Brasil e aqui se fortaleceu, e Minas Gerais e Belo Horizonte são, dentro de Minas Gerais e Belo Horizonte são o lugar que tem maior número de vicentinos, de organizações vicentinas. Isso aí eu já pesquisei exaustivamente, podem ter certeza disso. Então, eu chamo isso tudo de uma economia da caridade, criou-se uma economia da caridade até os anos 30, em parceria com a polícia, entre polícia e vicentinos, entre outras instituições. Então, o Estado, nesse momento, ele não intervém muito nessa questão da assistência, ele fomenta a assistência, ele atribui recursos a ela, mas ele não não intervém, ele fica, ele se mantém equidistante. Após essa ruptura de poder em 1930, que algumas oligarquias, Minas, são, Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba arquitetaram com tenentes, com classe média, essa coisa toda aí, que alguns dizem que foi, como eu já disse, até uma contra-revolução, aí as coisas mudaram. Como a professora disse muito bem, no governo Vargas, nos anos Vargas, criou-se o SAM, seu sucessor também, que não fez o menor sucesso, a Funaben, as Febens, etc., sucessoras desse SAM, mas aí já é possível perceber o Estado atuando, o Estado querendo tomar conta da situação, etc., querendo assumir esse papel de vanguarda da assistência e tudo mais. Agora, o que se percebe é que preocupação é o atendimento material, no primeiro momento, a comida, manter a pessoa alimentada, mas é uma preocupação bem rápida, é uma preocupação bem, diria, superficial. O que eles querem, na verdade, é educar os pobres, educar essas pessoas para evitar o ócio. Quer dizer, o tempo inteiro, o que eu estou tentando dizer, o tempo inteiro, essas intervenções, tanto da assistência privada, como depois do Estado, tem um norte. O norte é formar o trabalhador. porque aquela história que nós aprendemos, ou pelo menos aprendi minha geração, lá na faculdade, de que o capitalismo separa o produtor dos meios de produção, é interessante, mas não adianta separar o produtor dos meios de produção se esse sujeito não for educado para trabalhar, se esse sujeito não projetar essa ideia de que o trabalho dignifica o homem, que o trabalho é importante, etc. Então, a grande preocupação é essa, é formar o trabalhador. Eu estou caminhando para o final. Então, escolas foram criadas nesse período Vargas, SESI, SENAC, para dar mais condições a essas pessoas e outras medidas tomadas. Em 1979, por exemplo, já dentro do regime autoritário, mais próximo de nós, fizeram um código de menores, aí começaram a se preocupar em definir o que era menor, houve uma CPI do menor, 1976, o ano internacional da criança, essa coisa toda. E isso, com a mesma preocupação de sempre, como eu disse, de formar o trabalhador, de não permitir o ócio, adentramos, então, na década de 80, as chacinas da Candelária, da Praça da Sé, comoveram a sociedade brasileira. É interessante isso, há um momento que a emoção toma conta, todo mundo fica consternado, etc., aí começa. a própria mídia, que de uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, aí começou a pressionar, etc., então, o nosso ordenamento jurídico, a sociedade, se compactuaram, por incrível que pareça, e fizeram, editaram o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, nesse sentido, é um avanço, um grande avanço, não resta a menor dúvida, embora insista, que não adianta nós fugirmos nem para um lado nem para o outro, porque a matriz histórica nossa é capitalista, é século XIX, é revolução industrial, etc., e a sociedade depende, Vargas fez um esforço sobrenatural governo dele para criar o trabalhador brasileiro, criar uma identidade, carteira de trabalho, legislação trabalhista, etc., ali não havia nenhum tipo de intenção de bondade, ele precisava fazer isso para conciliar capital e trabalho, porque o liberalismo já não funcionava mais, e sempre havia o perigo dos sindicatos, as associações de trabalhadores se reativarem, então, isso tudo tem a ver com o momento histórico de criação desse pacto capital-trabalho, administrado pelo Ministério do Trabalho, vai lá, vai fazer uma reclamação trabalhista, aí você vai para o juiz, você não vai para a rua, você vai para o juiz, vai lá para a junta de conciliação, reclama e tudo mais, então, mas, enfim, aí vem o estatuto da criança e do adolescente, que é um grande avanço, mas, de repente, está acontecendo agora, a sociedade parece que acorda desse sonho, dessa coisa que seria ótima, que seria excelente, por quê? Porque as nuances econômicas, as nuances políticas, a retrospectiva dos últimos 15 anos do Brasil não é boa, e, aí, renasce com muito mais força, às vezes, acredito eu, em alguns momentos, essa ideia, essa ideia de que o menor é ocioso, porque aí você, aí cria aquela imagem, o sujeito não pode trabalhar, tem certa idade, depois aquilo vai ser menor aprendiz, então, essa imagem, da ociosidade, é uma imagem recorrente no mundo da sociedade capitalista, não tem jeito, quer dizer, você trabalha, trabalha, então, você tem carteira de trabalhador, por isso, você aprende na rua, espera aí, onde é que está a sua carteira de trabalho? Essa, essa passa a ser a grande questão. Então, eu acho que a sociedade brasileira entra nessa fase aí de rejeição de um avanço que ela mesma criou, curioso isso, ela mesma cria um avanço, depois, por questões, nuances, políticas, econômicas, ela dá um passo atrás e revive essa tragédia, isso é uma tragédia, uma tragédia social, e, em outras circunstâncias, poderia ser evitada. Então, eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês na hora das perguntas, quem sabe, podemos esclarecer mais algumas coisas. muito obrigado, professor Marco Antônio, eu vi que o senhor trouxe alguns livros, se eu pudesse mostrar para o pessoal também, quem quiser depois, está conhecendo um pouco mais, eu podia, pelo menos, mostrar a capa e falar um pouquinho, está aí o microfone, aqui o microfone. Essa aqui é a minha tese, doutorado, que eu intitulei Caridade, Educação, Assistencialismo e Moralização da Pobreza. Peguei um período de 30 a 90, até a inscrição do Estatuto de Criança e Adolescente, foi defendida na FAE, na UFMG, e está disponível pela editora Ana Blume. E esse aqui é um livro publicado ano passado, tendo a Jaqueline de Oliveira Moreira, Andréa Mares, Campo Guerra, como organizadoras, chama-se Diálogos com o Campo das Medidas Socioeducativas. E o meu texto é de abertura, curiosamente, parece muito com o título da atual mesa. Eu intitulei Os jovens infratores e suas leis numa perspectiva histórica. Então, esse livro foi publicado pela editora CRV, aqui de Belo Horizonte mesmo. O ano passado, deixa eu ver aqui, se a data está certa. Eu me esqueço dessas datas aí. Foi em 2003, ano retrasado. Então, acredito eu que esteja disponível também, esteja esgotado. Mas, essa temática me deixa bastante inspirado. Pretendo continuar trabalhando e pesquisando essas questões. Muito obrigado, professor. Bom, agora eu vou passar a palavra para a professora Meire Nunes, para que ela possa falar sobre o tema. Bom dia. Agradeço à comissão organizadora, que pensou na possibilidade de a gente discutir também sobre educação nessa mesa. E eu vou trazer um debate muito mais focado no momento de pós-publicação do ECA. Até achei interessante que nós não havíamos combinado previamente, mas a gente foi fazendo uma função histórica que satisfaz um pouco essa discussão. E aí eu vou estar colocando... Não vou ficar em pé. E aí eu vou estar colocando, trazendo o debate sobre a psicologia, o ECA e o enfrentamento da teoria do capital humano. A teoria do capital humano, ela é uma teoria que nasce, ou pelo menos ela toma força na fase da globalização e do debate do projeto neoliberal, que praticamente começa a vigorar na década de 90, que é justamente a época que o... Espera aí, fiz alguma coisa errada aqui. Ajuda aqui. Eu fiz alguma coisa errada. Eu também não domino, não. Então, vamos aí, não. E aí, assim, a teoria do capital humano e o objetivo praticamente da minha fala é nós refletirmos sobre o impacto dessa teoria nas nossas práticas educativas e nas nossas práticas enquanto psicólogos. E eu digo assim, a educação, ela se preocupa e tem um foco, como o professor Marco colocou, na questão da força do trabalho. A própria LDB, ela pressupõe isso, mas, quando a gente vai pensar na questão da educação, preparando a força de trabalho, a gente tem uma série de intencionalidades que vão acompanhar o movimento educacional ligado e atrelado ao movimento financeiro do país e com uma preocupação com o desenvolvimento econômico e político. Então, assim, salientar que a teoria do capital humano ela encontra-se articulada ao modelo capitalista. E aí, assim, aí eu trago aqui uma fala do próprio Schultz, que é o autor, o pensador que traz a teoria do capital humano, e ele coloca entende-se que a educação é uma das fontes principais do crescimento econômico depois de ajustar-se as diferenças nas capacidades inatas e características associadas que afetam os rendimentos independentemente da educação. Então, assim, as políticas educacionais são um conjunto de ações, decisões, diretrizes sobre o controle do Estado que permeiam cada vez mais a economia do país. Nós tivemos, principalmente na década de 80 e aí a década de 90, vivendo essa conjuntura também, é a política educacional extremamente impactada pelos condicionantes do Banco Mundial, quando o Brasil firmava financiamentos, empréstimos, junto ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. Então, a cada empréstimo, existiam condicionantes que vinham colocados pelo Banco Mundial para a educação. e aí, dentro desse contexto, a teoria do capital humano e a teoria do capital social, ela se encaixa praticamente nesse contexto da visão neoliberal de política e de condução. Então, estão inseridas as políticas educacionais nas quais se tem a priorização do ensino voltado e organizado para o trabalho, para a produção e formação de trabalhadores e ou de novas medidas transplantadas no trabalho produtivo da sociedade capitalista. Então, a gente vai vendo o quanto toda a questão econômica e política vai impactando a educação e efetuando diretamente essa relação no trabalho produtivo. O projeto neoliberal, ele coloca algumas orientações para o Estado brasileiro que adere, que entra dentro desse modelo e uma delas é a redução do papel do Estado. O arsenal ideológico neoliberal vai trazendo uma força focada na mentalidade individualista, centralizando as responsabilidades das políticas sociais na própria sociedade e na formação humana pelo próprio indivíduo. Então, dentro do conjunto dessa visão neoliberal, vai se responsabilizando cada vez mais a sociedade e o Estado vai retirando-se desse papel de executor de políticas. as políticas recebem nesse mesmo contexto um caráter descentralizado, convocando a comunidade a participar ativamente das transformações na educação. Existe um estudo até de um professor, doutor que estudou sobre cidadania, Luiz Carlos Ribeiro, se não me engano, agora fugiu direito o nome, mas ele vai falar, ele vai fazer um estudo, principalmente sobre a década de 90, e ele vai mostrar como as ações educativas, principalmente, elas vão sendo promovidas e vão sendo chamadas para serem executadas pelas ONGs, porque o Estado vai realmente encolhendo, vai tirando toda a sua responsabilidade no papel educativo e a sociedade civil vai se organizando e, através das organizações não sociais, vão cumprindo esse papel que, a princípio, a priori, seria do Estado. Então, assim, a teoria, o capital humano está presente em todo o aparato legislativo, ele foi se inserindo em todos os contextos. A nossa Lei de Diretrizes de Base Nacional da Educação, que é a Lei 9.3, 9.4 de 96, ele já traz muito desse conteúdo atrelado a essa visão que atende a essa política capitalista e neoliberal, inclusive, existem alguns estudos que mostram que o grupo que estava estudando, trabalhando para a produção da LDB caminhava em uma direção e o texto final é meio conduzido de uma forma manipulada, vamos dizer assim, onde alguns artigos que existia um debate maior de toda a comunidade ligada à educação vai sendo suprimido e vai deixando um texto muito mais condizente com a política que se implementava naquele momento. Então, no artigo 2º da LDB, ele coloca a educação é dever da família e do Estado inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, aqui já está bem claro que a educação tem esse foco com a relação do trabalho, entre outras coisas. Eu não vou me aprofundar aqui em outros conteúdos da lei, mas, assim, só para resumir. Então, a teoria do capital humano ela traz, e aí a LDB ela incorpora um pouco essa filosofia de que o indivíduo vale o tanto que ele investe na sua educação. E essa premissa começa a nortear praticamente todo o fazer ligado à criança ou adolescente e também aos adultos. As próprias instituições empregadoras elas já deixam de oferecer ou de se responsabilizar pela formação, sempre responsabilizando o sujeito, o indivíduo, pelo que ele se capitaliza humanamente, que é esse termo que foi muito utilizado. E aí a gente tem no ECA no seu artigo 53 uma discussão e aí o artigo diz o seguinte, a criança e o adolescente têm direito à educação visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes. Entre outras coisas, eu citei aqui só um item que ele diz, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. A gente sabe que esse é um grande desafio, a Marisa na fala de abertura até comentou sobre isso, a gente ainda tem um desafio a ser cumprido, mesmo com todo o tempo transcorrido já desde a promulgação dessa lei e a gente ainda, além de uma questão burocrática, legal de matrículas, vamos dizer, de todas as crianças e adolescentes na educação, a gente ainda tem outras questões importantes, que é como isso se torna um direito assegurado efetivamente, como é que dentro do próprio processo educacional eu garanto o pleno desenvolvimento e respeito todas as questões importantes. A gente tem alguns marcos nessa era, principalmente anos 90, uma elevação no número de empresas educacionais, o desinvestimento público da educação básica, que vai perdendo a qualidade a partir desse movimento, a desvalorização e a desmodifação dos educadores, a responsabilização dos alunos pelo seu sucesso ou insucesso. E aí essas marcas vão impregnando as nossas ações também e até as reflexões dos próprios educadores para com o processo. E aí eu trago um pouco ao que toca a nós, da psicologia, a reflexão sobre desenvolvimento. Então, a compreensão, primeiro, crianças e adolescentes são indivíduos que possuem um mundo psíquico, construído social e culturalmente, com dinâmicas e estruturas próprias. A gente vivia, em outras épocas, uma noção de que a criança ia ser alguém um dia. Vai crescer e vai se tornar o futuro da nação. Era uma frase comum. Então, a gente começa a fazer uma outra discussão. Eu acho que a década de 90, depois do ECA, ela começa a fazer essa discussão de uma forma mais efetiva, eu acredito. A compreensão de desenvolvimento a partir do ciclo vital no qual a infância e a adolescência constituem-se em fases com processos e necessidades com características peculiares. Uma oposição à visão de adultocentrismo, que é essa noção de que a criança é criança, que o adolescente é adolescente. Eu acho que isso a gente ainda debate, mas eu acho que a gente ainda precisa multiplicar um pouco mais essa visão, esse debate, para que o ECA possa ser compreendido. Eu entendo que esse é um dos aspectos. A necessidade de compreender o Estatuto da Criança e do Adolescente como um instrumento jurídico que visa assegurar o direito ao desenvolvimento pleno. Porque os debates, muitas vezes, saem desse foco para olhar o ECA só como uma proteção e não como um instrumento de facilitar ou de orientar o processo de desenvolvimento. Reflexão sobre o papel da psicologia na efetivação do ECA. Eu acho que é um ponto importante para que a gente faça essa reflexão. avaliar as reais condições da educação para emancipação humana, cidadania e participação democrática. Falando das demandas escolares, a queixa escolar é o motivo mais frequente de encaminhamento de crianças para o serviço de atendimento psicológico. E a importância de se estudar sobre o significado dessa demanda, eu acho que se impõe ao psicólogo. A tendência de avaliação centrada no aluno e aí dentro de um olhar mais clínico, individualiza e responsabiliza o problema no aluno. E a gente precisa problematizar essa forma de fazer a leitura, olhar para as questões de descompasso, muitas vezes, que o aluno vivencia com relação ao processo de desenvolvimento ou de aprendizagem, olhando de uma forma mais sistêmica, com todas as implicações a qual ele está submetido e não apenas com a visão individualizante de que ele é o responsável e que é através dele que sairá a solução para o problema. E aí a gente faz um pouco uma oposição entre o olhar clínico e a própria psicologia escolar, que traz uma visão mais sistêmica das questões e de como o aluno se insere nas mesmas. E aí os princípios da psicologia escolar, a defesa de um processo educacional que respeite a criança e o adolescente auxiliando no seu processo de desenvolvimento de forma livre, autônoma e saudável. Contribuição da psicologia para uma leitura crítica da realidade social e educacional, compreensão das relações sociais e políticas da educação, da economia e do desenvolvimento do país. Eu acho que muitas vezes dentro da própria psicologia a gente fica limitado a um olhar do desenvolvimento ou mesmo da ação psicológica mas deixa de fazer a conexão com as questões políticas, econômicas a qual o nosso fazer vai impactando também. Necessidade de superação de práticas psicológicas conservadoras que tratam o fracasso escolar do aluno como um problema individual ou de seu meio familiar. Eu acho que esse é um ponto importante. Analisar criticamente os impactos das decisões econômicas e políticas no processo educacional indicar ações educacionais que favoreçam efetivamente no desenvolvimento humano e buscar o desempenho de um papel efetivamente importante e transformador da realidade escolar inclusive das relações de poder. O ECA prevê nos seus artigos uma possibilidade de organização social e política dos alunos dentro da escola, uma porção de atividades que isso dificilmente é permitido. Então, como é que a nossa ação pode efetivar esse tipo de condição também? E aí, eu trago aqui só uma reflexão, a gente está acompanhando o PL 3688 barra 2000, que está um pouco sustentado na redução da repetência, mas a gente entende que é mais do que isso, que ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados e aprovado um texto complementar no Senado Federal, retornou à Câmara, já foi aprovado em todas as comissões e ele está para ser submetido ao plenário da Câmara. Então, a gente está aí nesse movimento, acompanhando esse processo, esperando que a inserção da psicologia e do serviço social nas escolas possa favorecer um pouco mais esse debate e avançar com relação a como se compreende a criança e o adolescente dentro desse contexto educativo. E aí, o Sistema Nacional de Educação é algo que está sendo proposto. O Plano Nacional de Educação, que foi aprovado no CONAE em 2014, definiu um prazo de dois anos para que fosse criado o Sistema Nacional de Educação, com vista a contribuir na execução das diversas deliberações que compõem o plano. E, nesse momento, nós estamos mobilizando toda a categoria, os psicólogos, a sociedade, todos aqueles que nós conhecemos, a opinar sobre esse sistema, que é uma proposta que está sendo lançada agora pelo Fórum Nacional de Educação e articulado com o Ministério da Educação, e na qual nós, do Conselho Federal de Psicologia, nos inserimos e estamos comentando esse debate, buscando que realmente a psicologia se envolva com esse debate para que a gente possa realmente ser incluído dentro da regulamentação do SNE, porque nós entendemos considerados profissionais da educação, nós vamos poder avançar na contribuição que nós podemos dar para todas as questões que estão aí envolvidas. E aí, só como uma forma, isso aqui nós temos divulgado no nosso site, que vocês estavam aqui desde o começo, talvez tenha visto, uma divulgação do Piscina Ed. então são três consultas públicas que estão abertas esse mês para opinar sobre a educação e aí eu acho que é importante a gente que está discutindo o Estatuto da Criança e do Adolescente nesse momento, ficar atenta a essas possibilidades da gente se manifestar e de contribuir de alguma forma para que as coisas possam caminhar de uma forma um pouco mais produtiva de crescimento. E aí, o Conselho Federal de Psicologia criou uma comissão Nacional de Psicologia na Educação em 2014 e junto com essa comissão nós criamos uma plataforma com vista a favorecer a interlocução com os profissionais de psicologia e da educação. Essa plataforma a gente já passou aqui um vídeo no começo, antes da abertura, em alguns momentos aqui de intervalo a gente vai continuar oferecendo a possibilidade de contato, então não vou ocupar o tempo aqui agora nesse momento para a gente não colocar. Mas os eixos temáticos da comissão, ela está formada em psicologia na educação e exercício profissional, onde a gente vai discutir psicologia, educação e diversidade. Algumas questões são importantes porque estão atreladas todas essas discussões com os debates e as propostas constantes do ECA. o processo de inclusão, que é quando a gente diz o acesso de todas as crianças e adolescentes na escola. isso não significa unicamente a matrícula, exige condição de funcionamento dessa inclusão e a gente entende que a psicologia tem o contribuir para isso. A medicalização na educação, que tem sido uma coisa também muito séria para a gente acompanhar. As relações étnico-raciais, a gente tem algumas legislações que foram aprovadas nos últimos anos e a gente precisa avançar o debate. a psicologia na escola e a violência. A gente também teve agora, recentemente, uma legislação aprovada sobre bullying e a gente precisa debater, discutir e pensar como isso impacta o processo educacional e os direitos das crianças e adolescentes. A questão da criminalização da juventude também é um debate que a gente está propondo dentro da comissão. Psicologia escolar e as transições de desenvolvimento, que aí a gente vai discutir a questão do corte etário, que foi um movimento que também nós já fizemos dentro do conselho. A transição da educação, como a gente acompanhar esse desenvolvimento da criança, a relação da família com a escola, o processo de profissionalização, o ensino superior e a questão geral de direitos humanos. E, junto com isso, a psicologia, a educação e a formação profissional. A gente vai trazer essa discussão e a inserção do psicólogo na área educacional. eu gosto dessa frase e aí eu estou encerrando com ela. Gosto de ser gente inacabado porque sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele. Essa é a diferença profunda entre o ser condicionado e o ser determinado. A diferença entre o inacabado que não se sabe como tal e o inacabado que histórico, socialmente, alcançou a possibilidade de saber-se inacabado. Paulo Freire. Bom, queria agradecer à professora Meire pela contribuição, a educação é extremamente importante, a articulação com o Estatuto da Criança e Adolescente. eu já vou passar para a minha parte devido ao tempo que é realmente para não prejudicar a próxima mesa, mas eu vou para cá porque eu vou apresentar também rapidamente. meu nome é Fernanda, eu sou assistente social, me formei aqui na PUC, no Doutorado em Psicologia recentemente, lancei um livro e vou falar um pouquinho para vocês sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Eu fiz uma parte, uma contextualização histórica também, porém, eu vou pular essa parte em virtude que eu fui contemplada pela fala da professora Esther. Bom, eu queria primeiro começar fazendo uma provocação, trazendo alguns dados. Nós tivemos 25 anos do Estatuto da Criança e Adolescente e eu queria ler alguns dados recentes para vocês. Segundo a Secretaria Especial de Direitos Humanos, são vítimas de violência familiar no Brasil 1.500 crianças e adolescentes por ano, 150 mil, desculpa. se nós calcularmos por mês, nós temos 12.500 crianças e adolescentes vítimas de violência. Por dia, são 416 crianças e adolescentes. Por hora, 17 crianças e adolescentes e duas crianças a cada 10 minutos são vítimas de violência no Brasil. Segundo o Unicef, a média de óbitos são 23 óbitos de crianças e adolescentes por dia. Recentemente, aqui em Belo Horizonte, tem pessoas de fora, mas não sei se vocês lembram, nós tivemos aquela situação do bebê que foi jogado na Pampulha, quem se lembra aqui daquela situação do bebê que foi jogado na Lagoa da Pampulha? Fez 10 anos essa situação. Passaram-se 10 anos, no mês de aniversário dos 10 anos do ocorrido, da tragédia, um bebê foi encontrado na Via da Pampulha. Segundo o doutor juiz Marcos Padula, 40 casos de crianças entram em adoção em Belo Horizonte, sendo dois casos encontrados em via pública. Então, das crianças, do universo de crianças que vão para a adoção aqui em Belo Horizonte, duas por mês são encontradas em vias públicas. Então, esse dado é preocupante. O que a gente percebe é uma subnotificação dessa questão ainda. Embora os números assustam, a gente sabe que as denúncias ainda são muito tímidas. E o abandono é uma das formas mais severas de negligência, como diz a professora. Ela colocou aqui a questão de a gente aprofundar nesses conceitos. E a negligência ainda confundida com pobreza e sendo motivo para acolhimento de crianças e adolescentes. Eu só vou mostrar as imagens porque eu vou pular essa parte da história que é a roda dos expostos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Como a professora colocou um pouco da história no Brasil, eu vou contar um pouco a história de Minas. Minas teve uma roda dos expostos, ela ainda pode ser visitada em São João del Rey, ela se encontra presente como, de certa forma, um acervo dentro da Santa Casa de Misericórdia. Aqui, todos falaram sobre o Código de Menores, eu vou passar essa parte, a questão da FEBEM, o SAM, antes, anterior. Aqui, só para mostrar um pouco como é que foi essa instituição, a FEBEM. Aqui em Minas, nós tivemos, eu não sei se eu sou correta, mas foi em torno de 23 FEBEMs no nosso estado, que a última foi fechada em 2007, 2005, a Fátima está aqui, passou a chave na última, FEBEM em Minas Gerais. Então, quer dizer, a gente tem uma legislação, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que chega em 1990, e a última FEBEM em Minas Gerais, ela foi fechada em 2004. Quer dizer, nós temos uma lei, de certa forma, privilegiada, ressaltada, elogiada, mas nós temos muitos passos a dar ainda, no sentido de romper com os paradigmas. A FEBEM foi uma instituição total, aqui a gente pode ver essa questão, as imagens, elas mostram muito. E aí, em 1900, na década de 1980, há uma grande insatisfação da sociedade civil organizada, nós temos diversos movimentos que falam, vão dizer sobre a importância de romper com esse sistema, que a criança, ela é um ser em desenvolvimento, ela é um sujeito, e aí começam as discussões em torno da nova legislação, que iria, de certa forma, contemplar todas as crianças do nosso país. Essa nova legislação, ela tem como base a Declaração Universal dos Direitos da Criança e Adolescente, a Convenção Internacional dos Direitos das Crianças e do Adolescente, também, respaldam essa legislação. E aí, eu estou voltando, é importante lembrar que a Constituição Federal também, o artigo 227, respalda o Estatuto da Criança e Adolescente do Brasil. Aqui, as manifestações que ocorreram, essa aqui é uma imagem da oficina de imagens, onde o Brasil começa a ver um movimento em torno dessa nova lei que iria substituir o Código de Menores em virtude de todos os acontecimentos que estavam ocorrendo e de violação dos direitos das crianças. E aí, toda essa questão do movimento. A FEBEM, ela trazia a cultura da institucionalização da criança pobre. Então, a criança desviada, infratura, aí tinha todos uma terminologia, o menor, bem dito pela professora Esther. Então, há toda uma divisão da sociedade. Desse adolescente, a criança não era vista como um todo, e sim de forma fragmentada. Essa parte já foi colocada. Então, o que você tem antes do ECA? A doutrina da situação irregular, depois a doutrina da proteção integral. A gente tem o Código de Menores, o útil, em 1979, a criança tratada como menor delinquente, cultura de institucionalização, a questão da FEBEM, a família desresponsabilizada pelo trato da criança, o Estado tomava o poder para si, e o ECA vem, de certa forma, trazer a família em cena novamente e a prioridade absoluta, criança e adolescente é sujeito de direitos. Aqui, depois eu posso passar para vocês, traz um pouco essa questão da cultura da institucionalização e a questão da garantia dos direitos. Eu não vou ler porque não vai dar tempo. Bom, essa parte, a criança e adolescente passa a ser um grupo prioritário no nosso país a partir dessa nova legislação. A família entra em cena. O artigo 4º traz, que é o dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a garantia desses direitos todos que foram colocados aqui. Bom, e aí o artigo 6º, ele, de certa forma, diz respeito à questão da criança como ser em desenvolvimento social, em desenvolvimento. E o artigo 5º traz essa questão também da punição, que nenhuma criança deve sofrer nenhum tipo de violência. Aqui eu quis trazer rapidamente um panorama de 1988 da Constituição Federal até o ano de 2015. Então, a gente tem um percurso ali do ECA, a Lei 12.010, é importante destacar que foi conhecida também como Lei da Adoção, mas, na verdade, é uma atualização do Estatuto da Criança e Adolescente, que fala, sobretudo, mais que a adoção, essa lei fala do direito da convivência familiar e comunitária. Depois, nós temos a Lei também conhecida, 13.010, se não me falha a memória o número dela, conhecida como a Lei da Palmada, que teve como marco a morte daquela criança, o Bernardo, do Sul, e aí ficou conhecida como Lei Bernardo também, mas, na verdade, é uma atualização do Estatuto da Criança e Adolescente. Uma lei muito importante porque ela vem romper de vez com a violência. Porque, quanto uma criança sofria violência em sua família, muitas vezes, aquela confusão, esse espaço é um espaço público, esse espaço é um espaço privado. Mas, quanto uma criança sofre uma violência, mesmo que seja no contexto de uma casa, de um lar, essa família se torna pública e essa família se torna sujeita de intervenção. Então, nós temos que garantir a proteção dessa criança e desse adolescente. Esse ano, nós tivemos uma conquista que foi a eleição para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é uma instituição que surge com o Estatuto da Criança e Adolescente. Nós precisamos dar muitos passos ainda em relação ao Conselho, mas esse ano um passo foi dado que foi a eleição para Conselheiro Tutelar Nacional. É muito rápido, não é, gente? Tem que ser. Bom, essa lei condena a violência moral e física na educação. Eu falei um pouco, então, agora, é crime, a criança e nem a palmada, viu, gente? Há uma discussão muito grande em torno, em relação à questão da palmada. Pode ou não pode? Pela nova lei, não pode. Eu sou contra a questão da palmada. Eu acho que nós, educadores, professores, assistentes sociais, psicólogos, quanta gente autoriza o outro, uma palmada pode. A gente não sabe o que envolve, o que acontece socioeconômico, cultural, envolve essa família. E essa violência pode levar a um contínuo de violência e levar até mesmo uma criança e um adolescente à morte. Antes de finalizar, eu queria contar para vocês, eu tinha muita coisa para dizer, mas eu tive que resumir muito por conta do tempo. Recentemente, foi lançado um livro, eu tive a possibilidade de participar da organização desse livro, junto com o Juizado da Infantjuventude aqui de Minas Gerais. O livro se chama Conte Sua História, a vida de crianças e adolescentes institucionalizadas em Minas Gerais. Nós buscamos pessoas que passaram pela FEBEM ou pelo acolhimento, hoje é chamado de acolhimento institucional, e dar voz para essas pessoas para que elas pudessem falar que experiência de vida foi essa, como foi viver dentro de uma instituição e como elas estavam hoje. Era uma série, haviam jornalistas, eu como assistente social, psicólogos, pedagogos, foram 23 pessoas que cederam à entrevista. Foi muito emocionante para mim poder participar, ouvi-las. no período da organização, eu sugeri ao pessoal do Tribunal de Justiça que a gente desse voz também, porque havia muitas situações de sucesso, mas para aquelas situações onde o jovem, na verdade, não teve tanto sucesso, que é um grande percentual. Hoje, a maioria das crianças e adolescentes que passam pelo acolhimento e passaram pela FEBEM passaram por trajetória de ruas também, e muitos estão presos. Então, eu fui no presídio entrevistar as duas histórias que eu relato, foi uma solicitação minha, eu fui no presídio enquanto eu solicitei ao Tribunal de Justiça uma lista de quem passou pela FEBEM ou pelo acolhimento e que estivesse no sistema prisional, recebi uma lista dessa grossura. Então, ali, nós escolhemos um presídio, fomos, convidamos essas pessoas para que pudessem falar um pouco da sua experiência. E aí, aqui são os relatos emocionantes, o livro pode ser obtido através por e-mail, vocês podem pedir, ele é gratuito, então ele traz relatos de vidas. Então, a violência doméstica, ela parece, a questão da família, a ausência do pai, a importância do pai, da mãe, é muito presente aqui, e aí eles contam um pouco dessa história. Infelizmente, as pessoas que eu entrevistei, elas passaram a vida toda em uma instituição e, assim que saíram, elas foram, passam a viver nas ruas e hoje já estão no sistema prisional. Então, a gente tem um grande, a Fundação João Peiro fez uma pesquisa aqui em Minas e provou que a maioria torna-se população de rua. Bom, eu vou pedir licença para ler um pedacinho para vocês de uma história de uma jovem, um pedacinho só, e aí eu vou encerrar com assim. Havia cruzes de Carolina. Você acha que uma menina negra, pobre, muito pobre, que não sabe quem é o pai e cuja mãe morreu ou foi assassinada quando ela estava com dois anos, tem alguma chance na vida? Tem futuro uma menina que viveu acolhida institucionalmente dos sete aos vinte e três anos? Você acha que uma menina que ficou paraplégica aos treze anos enquanto ainda estava institucionalizada pode se dar bem na vida? Que, apesar dessas limitações, tinha o sonho de ser atleta e competir nas Paralimpíadas? Que, até hoje, tem pesadelos e chega a sentir o frio gelado da cama da instituição? Que levou surras e castigos até de freiras que deveriam zelar por sua proteção e educação? Se você respondeu não a todas essas questões, errou. Você precisa urgentemente conhecer Carolina, de vinte e três anos, que hoje é auxiliar administrativa numa repartição pública. Carolina foi para as Olimpíadas de Atlanta. Carolina fez muitas coisas, Carolina tem uma vida, Carolina se casou, separou, então aqui tem a história dessas pessoas que passaram por esse momento na vida, é importante que a gente pense, hoje eu costumo dizer que o acolhimento, que é o abrigo, hoje chamar de acolhimento, nós temos que caminhar muito ainda, muito, embora hoje sejam de doze a quinze crianças e adolescentes, nós sabemos que a família ainda é o lugar privilegiado para o desenvolvimento das nossas crianças e nossos adolescentes. E aí eu gostaria de convidar todo mundo para que a gente se unisse mesmo, a gente fica muito feliz de vocês estarem aqui, agradecer a presença de vocês, mas nós precisamos continuar essa luta. cotidianamente ainda temos trabalho infantil, mesmo com 25 anos de ECA, trabalho infantil, exploração sexual, carvoaria, em Minas nós temos carvoarias, infelizmente, com a presença de crianças e adolescentes, violência doméstica e intrafamiliar, então gostaria de deixar essa frase de José Saramago, se podes olhar, vê, se podes ver, repara, que a gente possa reparar nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Muito obrigada. Obrigada. Bom, eu vou, eu não sei se dá tempo mais, eu vou perguntar aqui, se a gente consegue, Rogério, abrir para pelo menos algumas perguntas para o público, ou no máximo três, porque tem a outra mesa, e aí eu vou passar, então, você pode vir, por favor. E aí eu vou pedir à mesa também, assim que for respondendo, para que vocês possam já fazer as considerações finais, para a gente poder fechar. muito obrigada. Bom dia a todos e a todas, eu sou o Henrico Braga, sou do coletivo ampliado do Conselho Federal de Psicologia, e atualmente tenho uma função aí de coordenar um grupo de trabalho sobre medidas socioeducativas e socioeducação. eu queria parabenizar a mesa pelas belíssimas exposições, e me tocou muito as falas de todos que apresentaram, mas fiquei muito curioso em poder escutar um pouquinho mais da professora Esther Arantes, que tem um texto que me marcou muito no meu percurso profissional, enquanto trabalhador, ao longo dos anos, escutando e acolhendo crianças, desculpa, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, e naquele livro das medidas socioeducativas da Maria Helena Zamora, tem um texto que você se pergunta se a proteção integral é o mesmo que direito penal juvenil. Você faz essa pergunta no texto sobre o estatuto da criança e do adolescente, e aí no cerne do debate pós-constituinte, há uma polêmica posta na época, e a discussão entre os garantistas e os menoristas. E hoje, com essa pauta conservadora, recrudescente, no Congresso Nacional, a sociedade civil muito baseada na ideia midiática de que o adolescente é agressivo e tem que ser contido, e que nós precisamos pensar dimensões sancionatórias para esse público. Eu queria que você pudesse comentar um pouquinho de qual é o efeito dessa discussão no debate pós-constituinte pré-ECA entre menoristas e garantistas, como que isso ainda reverbera hoje no que se refere à dimensão sancionatória que está posta para as medidas sócio-educativas. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Obrigado. Vamos fazer as três questões e aí eles já respondem e fazem a avaliação. Tem mais alguma pergunta, gente? Bom dia, queria cumprimentar a mesa. Eu acho que todos trouxeram contribuições importantes aqui para esse nosso debate. Meu nome é Maria José Gontijo, eu participo do grupo de trabalho de psicologia jurídica do Conselho Federal de Psicologia e eu queria fazer uma provocação com relação à discussão que foi trazida da contribuição da psicologia na educação, como um desafio para a psicologia. E aí eu estou me lembrando da fala da Esther Arantes em Salvador, quando ela se perguntava que psicologia, porque eu fiz recentemente, concluir um pós-doutorado na educação e o que eu vejo é que há uma participação efetiva da psicologia de alguma forma nas questões da educação. E de uma forma que eu acho que vem repetindo, reproduzindo isso que a Esther Arantes já trouxe, por exemplo, trazendo a segregação. Quer dizer, o que a gente vê hoje é a escola diante de um impasse da criança no processo educativo, ela tem uma relação direta com o centro de saúde e a grande maioria dos psicólogos, elas referendam no laudo, as escolas chamam inclusive isso, crianças de laudo, e são, nesse trabalho, nessa pesquisa que eu desenvolvi, o que é impressionante a gente acompanhar na trajetória dessas crianças que elas progressivamente são segregadas da escola e elas é que vão compor o público das medidas socioeducativas ao chegar na adolescência. Então, acho que a gente tem um grande desafio aí, então, eu torno a trazer essa provocação da Esther de que psicologia que a gente está falando e como a gente pode promover uma psicologia para garantir dos direitos e não promovendo a segregação. Obrigada. Ok? Ok? Tem mais alguma pergunta? Ou está ok? Então, eu vou passar para a mesa para que ela possa responder. Dois minutos para cada um. Bom, realmente, as questões são importantíssimas, todas as duas e eu acho que se a gente olhar o debate atualmente, como é que ele está posto, a gente, principalmente olhando para o Congresso, a Câmara dos Deputados, a gente vai ver um imenso retrocesso nas proposições legislativas em todos os âmbitos, não só na área da criança e do adolescente. Proposta que vai retroceder nos direitos conquistados pelas mulheres, população LGBT, população indígena, meio ambiente e saúde e educação, assistência criança-adolescente. Então, dá a impressão que a gente está retrocedendo, não sei nem se para o século XIX, XVIII, XVII, um retrocesso assim, sem precedente, que a gente espera que pelo menos são proposições, na sua maioria, provenientes da chamada bancada BBB, bancada da bala, do boi, da Bíblia, nada contra a religião, mas um fundamentalismo que pretende legislar a partir de dogmas religiosos para a população como um todo. Então, é muito preocupante porque a pauta da criança também, ela está retrocedendo e é mais complicado porque é em nome da sua proteção, em nome da proteção, há um imenso retrocesso em pautas até que a gente acha, a princípio, que são pautas de avanço, mas não são. Então, o estatuto da família é um negócio horroroso, mas quem de nós é contra a família? Nenhum de nós, depende do que está se entendendo por família. Família, a união de um homem, de uma mulher, e toda a pauta LGBT joga para o espaço, o estatuto do nascituro que vai justamente retroceder naqueles pontos, inclusive do aborto permitido por lei, no caso de estupro, violência contra a mulher e tal, dando ao nascituro um status até maior. Ela está sendo objeto de inúmeras propostas que também retrocedem em direitos. Não se quer avançar, veja-se toda a crítica a programas do MEC que pretendem discutir homofobia, que pretendem discutir identidade de gênero, todas são sistematicamente barradas, como se fosse uma agressão à criança. Claro que não estou dizendo que essas políticas não possam ser discutidas, elas devem ser discutidas, mas eu vejo que é assim, há uma desinformação, há na internet então, nos vídeos e mesmo na câmara e tudo, e vou terminar, há pessoas que estão simplesmente desinformando, eu estive recentemente, inclusive, a convite do Conselho Federal de Psicologia para presenciar um debate lá da frente, de uma das frentes parlamentares de Defesa da Criança, e os oradores, na sua maioria, pessoas extremamente conservadoras, extremamente conservadoras, uma ou outra não eram, e assim, inclusive, falando coisas que não são claras e que não são verdadeiras, inclusive, dizendo que tem um projeto que eu nem conhecia, mas aí fui procurar, do Jean Willi e da Érica Cocay, deputados, em relação à questão dos transgêneros, que, inclusive, permitia que criança e adolescente pudessem fazer transformações de gênero. E eu fui olhar no projeto, não tem isso, o que o projeto prevê é que, a partir dos 18 anos, você pode haver mudança no nome e, a partir de 18 anos, também, aqueles casos, tem todo um condicionamento da lei, para fazer transformações hormonais e mudanças cirúrgicas, se for o caso, tem todo um debate, uma justificativa. Não há nada no projeto que diga que criança e adolescente podem fazer transformação de gênero, inclusive, contra os pais. O que há no projeto é o seguinte, mudança de nome a partir dos 18 anos. Caso adolescentes queiram fazer essa mudança antes, só poderão fazer com a permissão dos pais. Caso os pais não queiram e o adolescente insista, ele poderá ter assistência da defensoria pública. ou seja, são projetos que a gente pode, inclusive, discutir. Não está, eu acho que eles têm que ser discutidos em audiência pública, têm que ser colocados para o debate, mas em nenhum momento está dizendo aquilo que a pessoa lá na mesa estava dizendo para incitar ódio, para incitar coisas. Olha só o que está se querendo fazer com as crianças na escola, ensinar as crianças a se masturbar, ensinar as crianças a fazer isso. E, às vezes, isso não está no material didático e, às vezes, são material didático, às vezes, até para uma população de rua, travesti, que é redução de dano, e está se dizendo que são para as crianças. Então, o debate no Brasil, ele é necessário, mas é necessário um debate sério, informado, com questões relevantes e com informações verdadeiras e não manipuladas. O debate hoje está muito manipulado e é um problema muito grave isso. E a criança e adolescente, como é um, assim, mobiliza muito, está sendo muito usada nesse debate, muito usada, que tudo que se está fazendo é contra a criança e adolescente, contra a família, e aí se inclui nisso aí toda uma pauta de retrocesso em nome da proteção da criança. Mas que, na realidade, há que se pensar o que é efetivamente proteção da criança. Obrigada. Tem que responder a ambas as questões? É porque tem uma que me sinto muito à vontade, que é a questão da psicologia na educação. Acho importante, porque não vejo como resolver certos problemas, certas questões são, vamos dizer assim, fruto de até mal entendidos, etc., sem a presença da psicologia. Inclusive, a notícia que a colega nos deu, que passar um projeto aí que vai inserir o profissional da psicologia e da assistência social na escola, é uma notícia bastante alviçareira, como disse. Mas o que eu tenho a comentar, eu não sei se isso já faz parte de uma reflexão que começou há muitos anos atrás, a partir de análise de discursos, de documentos, etc., exaustivamente, e de leituras importantes, várias leituras, Roberto da Mata, eu cruzo com Michel Foucault, cruzo com outros autores, eu vou ser sincero com vocês, não tenho muita esperança na sociedade brasileira. Historicamente, a formação dela, como eu disse aqui na minha fala, é autoritária, o cerne da sociedade brasileira é autoritário. Quando eu disse que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi aprovado no momento de consternação da sociedade por chacinas terríveis que aconteceram em São Paulo e no Rio, a mídia naquele momento recebia influência também externa, tinha uma questão internacional da criança e tudo mais, por isso que eu disse que agora parece que, vou usar uma frase bem chula, agora, essa mesma sociedade está caindo na real, como diz, mas qual é a real dela? Tudo isso que foi dito aqui, menor é sempre suspeito, sempre suspeito. E eu me lembro quase sempre, quando me deparo com essas questões, com o Roberto da Mata, que ele diz assim, gosto muito do livro dele, Carnavais, Heróis e Malandros, um grande ensaio sobre a sociedade brasileira, mas eu recomendo, gosto muito. Ele diz assim, no Brasil, até prova em contrário, todo mundo é suspeito, é culpado, enquanto que em outros lugares, até prova em contrário, todo mundo é inocente. Então, eu acho que isso é essencial para entender esse que estou chamando de cerne da sociedade brasileira, cerne autoritário da sociedade brasileira. Agora, onde surgiu isso? Eu dei algumas pistas, eu acho que a coisa é por aí mesmo, sociedade escravista, elites escravistas, que eu, comparando com outras, como nos Estados Unidos, houve escravidão em outros países, ela existiu, mesmo na antiguidade, é impressionante. Quando a gente lê essas coisas sobre o Brasil, a gente fica assustado, realmente. essa coisa é muito pesada, essa herança é muito pesada. Então, eu, sinceramente, não tenho muita esperança, não. Eu tenho esperança no seguinte, em grupos, em ativismo de grupos sociais, comecem, como disse a professora agora, há pouco aqui, começam a caminhar na direção da modernidade, porque, até agora, o que a gente tem feito é caminhar na direção da modernidade, mas com o pé atrás. Então, avança um pouquinho, mas não, 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 peraí, 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 nós temos que voltar, não está dando certo. É o caso do Estatuto da Criança, eu vejo isso como o problema que ocorre hoje com a questão da maioridade penal, essa coisa toda. Que, se você olhar com um olhar assim, muito tranquilo, você vai dizer, isso é ridículo, uma sociedade fez um grande avanço, e agora está, um dia eu falei no Congresso, falei, os conservadores no Brasil ficam de plantão. Tem no Brasil grupos fortíssimos, conservadores, tradicionais, tradicionalistas, retrógrados mesmo, eles ficam sempre de plantão. Tem uma hora que eles botam a cabeça de fora e começam a agir. Então, é isso que eu acho que agora tem que ser, acho que tem que ser muito bem pensado pelas pessoas de boa vontade, porque é uma luta, até falei com o professor um pouco antes, vai ser uma luta ferrenha, uma luta terrível. Espero que essa, desculpem falar, essa baboseira acabe, as coisas que estão tentando impingir nesse avanço. já temos tão pouco, então, já conseguimos tão pouco. A questão levantada pela Maria José Contigio, eu acho que é um grande desafio para nós, da psicologia. eu vejo assim, existe um ponto significativo que é a nossa representação social enquanto psicólogo, o que é que se imagina que nós faremos. Eu acho que repensar isso é fundamental para a gente poder dar esse passo adiante. Eu acho que assim, a questão, essa reflexão sobre olhar para os problemas de uma forma individualizada no sujeito que está apresentando o problema, ela só nos leva a equívocos. Pouco contribui para que a gente avance para mudar a conjuntura num todo. Uma época, eu estava na comissão, coordenava a comissão de psicologia educacional no CRP, lá no Ceará, em Fortaleza, e a gente começou a ter muitos casos trazidos à interface da clínica. a clínica recebendo uma demanda da escola. Isso me motivou, inclusive, para a minha dissertação de mestrado, que eu pesquisei exatamente sobre isso. Qual era a condição da clínica solucionar as questões educacionais, as demandas educacionais. E aí a gente percebe que existe essa lógica que foi construída também na nossa profissão por muitos de nós, e eu acho que a gente precisa intervir nisso de pensar que a solução tem que sair num coletivo, ela não pode sair num individual. Como a gente rompe com os modelos, eu acho que é o desafio. Uma vez eu fui trabalhar numa escola, num núcleo de educação especial, com educação inclusiva e tudo mais, e aí eu implementei uma mudança no esquema. Então, eu comecei a atender todo mundo em grupo, dentro da escola. E aí o pessoal dizia assim, mas como que os deficientes mentais, síndrome de Down, tem condição de trabalhar em grupo? Falei, tem, vamos tentar. E comecei a desenvolver esse trabalho. Daqui um pouco junto, um coletivo da escola, coordenador, fonodiólogo, um monte de gente para dizer que não queria que eu continuasse mais naquele modelo. Eu disse assim, mas por que não? Não, porque o que a gente sabe é que você não está fazendo o que a psicologia orienta para ser feito, você tem que fazer avaliação, dizer nível mental, falar de como é cada um daqueles casos. Eu falei, mas eu não estou aqui para ficar fazendo avaliação, eu estou aqui para promover o processo de inclusão. Então, eu não quero trabalhar individual, eu quero trabalhar no coletivo e estou apostando que isso vai ser o caminho. E realmente, do desenvolver do trabalho, a gente conseguiu evoluir, mas foi uma briga dentro da escola para eu conseguir manter esse modelo diferenciado daquela expectativa que havia sido construída e que havia sido executado por outros profissionais anteriormente naquela escola. Então, como a gente modifica os modelos de intervenção, ele é muito desafiador. Por exemplo, em algumas escolas que eu trabalhei, vem aquela história de atender os meninos danados. No Ceará é chamado assim. Aqueles que aprontam, que criam um monte de problemas dentro da escola. E eu digo assim, eu topo atender os meninos danados. Se for em grupo, individual, eu não faço. E aí a escola resiste, fala e tal. Eu digo assim, não, mas eu tenho alternativa, então deixa eu experimentar. E aí eu vou mostrando como é que a coisa pode ser feita. Quer dizer, o problema daquele menino não é só daquele menino, é daquele menino e de mais um monte que está ali naquelas mesmas condições. E aí a gente pode chegar em onde é que está a origem do problema, qual é o descompasso que está acontecendo dentro daquela escola. Então, existe uma forma de olhar a questão que tem que tirar o foco e a responsabilização só na criança e no adolescente. Eu acho que o nosso fazer psicológico tem que avançar também para outros modelos. E eu acho que esse é o desafio, nesse momento, pelo menos, é o que eu vejo como caminho. Bom, eu vou encerrar, mas antes eu gostaria de colocar que tivemos muitos avanços com essa nova lei, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante que a gente reconheça, mas ainda temos muitos desafios. Um desafio é a educação formal para todos. Hoje, a educação infantil não contempla todas as crianças e adolescentes do nosso país. Então, precisamos buscar efetivar esse direito que já está garantido por lei. A questão também do fortalecimento dos vínculos familiares. A família, como a professora lembra aqui, nos seus diversos formatos, independente dos seus formatos, e a Política Nacional de Assistência traz um conceito muito interessante que vai para além da questão consanguínea, mas também de laços e afetos. Então, é importante fortalecer essa rede, é importante que a gente garanta, sobretudo, a educação para todos, que ainda não é uma realidade no nosso país. Bom, eu queria encerrar essa mesa agradecendo a oportunidade ao Conselho Federal de Psicologia, parabenizando pelo tema, pela ousadia, agradecer à professora Esther Arantes pela sua fala, pela sua grande contribuição, ao professor Marco Antônio de Souza também, pela sua grande contribuição, depois quero adquirir os livros também, e à professora Meire Nunes Vianna, que traz essa questão também da educação, que é realmente muito importante, central nessa discussão. Bom, muito obrigada a todos os participantes também, então encerro essa mesa. Obrigada.